A ideia do novo ensino médio é flexibilizar a grade curricular para que cada aluno priorize matérias ligadas ao curso que pretende fazer na faculdade. Pela lei, as escolas precisam oferecer os chamados itinerários formativos, um conjunto de disciplinas como ciências da natureza, linguagens, entre outros. As redes de ensino têm autonomia para definir quais os itinerários formativos vão ofertar. Um dos problemas é que a rede pública, onde estão 80% dos alunos do ensino médio do país, não tem condições físicas nem professores para diversificar a oferta de matérias. Além disso, 50% dos municípios do país têm apenas uma escola de ensino médio. A reforma do ensino médio parte de uma injustiça estrutural, porque sequer foi perguntado se era possível implementá-la. Você não pode partir para uma realidade concreta só por um projeto filosófico. A política pública tem que ser possível no território. O novo ensino médio foi aprovado pelo Congresso em 2017 e começou a ser implantado oficialmente no ano passado. Depois de muita pressão, o governo suspendeu em abril a implantação do novo sistema e abriu uma consulta pública para ouvir a sociedade sobre os problemas do modelo. Para o deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, que era ministro da Educação quando a lei foi aprovada no Congresso, o problema não é o novo ensino médio. Quando você fala e discute, por exemplo, a falta de oferta de professores, de infraestrutura na rede educacional brasileira, física, quando você discute as deficiências do ensino médio brasileiro, elas não são decorrentes do novo ensino médio. Entendo que ele coloca o Brasil de forma sintonizada com o que ocorre nas principais nações do mundo, como já foi dito há pouco. Os alunos do ensino médio brasileiro, ao final, na conclusão do ensino médio, eles têm, em termos de aprendizagem básica, em português, apenas 30% do conhecimento básico e 6% em matemática. Esse é um dado real do IDEB. Eu pergunto, é esse o ensino médio que se quer manter?